Falando de Pirassununga aí, Isabela, quais são os principais problemas do município, né? Além da questão do transporte coletivo, então. Vamos falar de outros problemas do município que você acredita que uma manifestação como essa possa sensibilizar as autoridades. Gerdinale, aqui no município, porque assim, eu não nasci no município, quando eu comecei a organizar esse movimento, a gente começou mais como um apoio ao movimento que estava ocorrendo nacionalmente, então eu não saberia levantar bandeiras municipais naquele momento. Entretanto, já no segundo dia, no próprio evento, quando a gente começou a conversar, os participantes vieram pessoas de Pirassununga me falaram, viu, mas você vai apoiar o movimento de São Paulo, mas vê as questões da cidade. Eu falei, então eu quero que todo mundo vá para a rua junto com a gente, cada um levante uma bandeira. Me foi dito que o transporte público de Pirassununga também, também está deixando a desejar, se ocorreu gastos legais ou alguma coisa do tipo, com relação à campanha eleitoral da atual prefeita, se eu não me engano, não estou falando com certeza, e parece que a população está bem descontente com a prefeita do município. Muita gente veio reclamar várias causas com relação à saúde também, com relação às ruas do município, e eu falei, então vamos todos juntos para a rua, vamos todos juntos lutar por um bem igual, por uma causa igual, que é melhoria na qualidade dos serviços públicos. O que eu estou falando para você, Gardinale, é o seguinte, eu não quero, do mesmo jeito que eu não acho que tem um governo que seja, um sonho com um governo tópico, onde um governante não vai roubar, não que isso seja o certo, eu não acho certo. Eu acho que mesmo acontecendo isso, o que não é certo, deveria que a sociedade também vivesse, não numa sociedade tópica, onde tudo fosse lindo, todos os hospitais fossem perfeitos, mas que a gente tivesse o mínimo de dignidade para viver, o que não está acontecendo, o que a gente está vendo aí. E é isso que está causando descontentamento da população de Peraltumunga, da população de Peraltumunga e da população nacional. Não é uma falta de qualidade nos serviços pequenos, não é uma coisa que se pode tolerar, é uma coisa que está passando dos limites, não dá mais para tolerar, e agora chegou a hora de botar a boca no trombone, é isso que a gente está fazendo. Ô Isabela, na organização de uma manifestação como essa, lógico que são muitos os problemas, nós estamos falando de alguns deles, da administração municipal, mas você não acha que quando a manifestação vai às ruas, com todos os problemas de uma vez só, você acaba perdendo o foco? Por exemplo, não é importante pontuar, porque se for falar de segurança, tem que cobrar a guarda, tem que cobrar a Secretaria Municipal de Segurança, tem que cobrar o Estado, o policiamento militar, se for falar de habitação, é uma pasta, para falar de obras, é uma outra pasta, para falar de educação, é uma outra pasta. Você como organizadora de um evento importante como esse, quero te parabenizar por você ter conseguido mobilizar tantas pessoas nas ruas de Pirassunuga, aliás, vocês saíram na frente, vocês nos surpreenderam, porque foi a primeira cidade da região a organizar a sua manifestação. Agora, você não enxerga que é importante pontuar para cobrar as coisas certas, dos administradores certos, ou seja, cobrar do secretário de Educação a Educação, o secretário de Saúde e a Saúde, ou você acha que tem que juntar tudo num pacote só e cobrar da prefeita para que ela, dentro do seu secretariado, possa dividir estas responsabilidades? Falando, então, da manifestação, o que você acha que pode surtir mais efeito para resolver os problemas da população? Então, antes de tudo, eu queria dizer que eu não fui a única organizadora desse evento, eu contei com, principalmente, vou falar só dois nomes que foram os outros dois organizadores, mas, principalmente, Eduardo Gustavo e a Natália Xavier, que são também da região e me ajudaram desde o começo. Então, eu acho que é difícil você chegar e fazer um manifesto com uma reivindicação generalizada, ah, vamos reivindicar tudo, vamos protestar contra tudo. Isso realmente não vai surtir efeito se for feito assim. O nosso propósito inicial era fazer uma reivindicação para ajudar o manifesto em São Paulo, ou seja, em apoio à redução da tarifa e à melhoria do transporte público de São Paulo. Mas, como surgiram essas bandeiras levantadas pelos próprios moradores de Praçunda no meio do caminho, a gente aderiu a todas as causas. O que eu disse, inclusive teve conversa sobre isso no evento, antes da gente começar, antes da gente sair para as ruas, foi, gente, se a gente se movimentar uma vez e começar a surtir efeito e outras pessoas forem sendo tocadas por isso, a gente vai conseguir se manifestar outras vezes. Então, eu falei que eu mesmo, em pessoa, me proponho a organizar próximos eventos, caso seja necessário, com questões específicas. Então, vamos lá protestar agora sobre o Hospital X, que aquele hospital está em decadência na cidade. Eu sou a primeira a levantar essa bandeira. Só que, antes de tudo, tem que ter uma movimentação, tem que ter alguma coisa, uma faísca que faça as pessoas quererem sair de pessoas e fazer isso. Então, começou com o apoio a São Paulo, as causas municipais foram levantadas a seguir, porque os próprios moradores pediram, e agora, a partir de agora, é cada um pensar, sair da sua cadeira, vou sair da minha cadeira agora, vou levantar e vou para as ruas, porque eu também quero ser ouvido. Então, agora é a hora de pontuar questões específicas ligadas ao município de Piraçumanga nos próximos protestos. Nas próximas semanas, nos próximos dias, a gente vai ter, como você mesmo disse, protestos em Leme, em Porto Ferreira, acho que em Descalvado, em Tambaú. Esses protestos... Vocês vão participar dos protestos das outras cidades também? Sim, a gente, inclusive, dentro do nosso próprio evento, a gente está fazendo propaganda, a gente está em contato, inclusive, com os outros organizadores, e a gente vai, sim, e vai chamar todo mundo que foi daqui para lá, porque não era um protesto de Piraçumanga, era de Piraçumanga e região. Então, agora eu acho que é a hora de começar, como é uma região pequena, com municípios pequenos, agora eu acho que é a hora de começar a pontuar os defeitos de cada cidade, entendeu? Então, vamos falar um pouco desse calendário de protestos? Você pode me ajudar, eu até me confundi no início, porque nós vamos falar com o Leme também, nós estamos girando toda a nossa região. Olha, nós teremos na quarta-feira em Piracicaba, daqui a pouco eu vou falar com Piracicaba, quinta-feira Limeira, tem os meus convidados aqui no estúdio falando sobre a manifestação de Limeira, aí na sexta-feira em Porto Ferreira, você tem detalhes dessa manifestação de Porto Ferreira na sexta-feira? Então, a gente entrou em contato, na verdade os organizadores de lá entraram em contato com a gente, eu não sei ainda se eles vão reivindicar por alguma causa específica, ou se o manifesto dele também é em apoio ao manifesto em São Paulo, mas eu acredito que, eu acho que eles vão especificar mais o manifesto dele com as causas relacionadas a Porto Ferreira. E sábado é Leme, né? Sábado é Leme, de Leme ao meio-dia em Leme, essa informação é confirmada, sábado meio-dia em Leme, horário de Porto Ferreira, eu preciso confirmar, se alguém tiver essa informação, puder me passar, eu agradeço, mas no sábado, meio-dia na cidade de Leme, a manifestação em Leme acontece no sábado. Você pretende fazer outra manifestação em Pirassununga? Por enquanto, nessa semana não, eu acho que já tem muita coisa acontecendo, se a gente fizer tudo ao mesmo tempo, principalmente porque são muitas cidades pequenas, não vai dar gente suficiente, tem muita gente inclusive do interior de São Paulo, eu tenho amigos do interior de São Paulo, eu se dirigindo a São Paulo, porque eles acreditam, eles querem protestar lá, então se a gente já tem gente daqui se deslocando para lá, o que dirá se a gente fizer cinco manifestos no mesmo dia? Não vai ter muita gente. Para as próximas semanas, imprevisível, não sei o que dizer, mas o descontentamento que está a população, que estão os meus amigos, e gente me pedindo agora, porque querendo ou não, eu acabei virando uma voz das pessoas do interior, das pessoas de Pirassununga, se precisar, eu estou dentro, eu vou fazer o que precisar para a cidade se manifestar e ser ouvida pelos políticos dirigentes da cidade. Muito bem, Guto, você quer fazer alguma pergunta para a Isabela? Sabe que eu fico feliz de ver a manifestação, ela é uma jovem que tomou essa iniciativa, você tem quantos anos, Isabela? Tenho 22. E você está estudando, o que você faz? Eu sou estudante da USP, eu nasci em Campinas e eu moro na cidade faz cinco anos, faço engenharia de alimentos. Então veja só, uma estudante de engenharia de alimentos, 22 anos de idade, que toma a iniciativa e consegue o êxito de organizar uma manifestação. Mil pessoas, você tem estimativa de quantos participaram da manifestação que vocês fizeram? A Guarda Municipal falou que foi por volta de mil pessoas. Tinha muita gente, isso eu te garanto. Bom, cerca de mil pessoas. E o mais importante, eu quero falar agora, você conseguiu organizar uma manifestação sem nenhuma violência, sem nenhum ato de vandalismo, uma manifestação pacífica. Então, no mínimo, é uma manifestação que serve como exemplo e tomara que as manifestações que vão acontecer na nossa região, em Limeira, em Piracicaba, em Porto Ferreira e em Leme, elas possam se espelhar na manifestação que você fez aí, Isabela. Porque você conseguiu, não sei se você teve aí conversas, de que maneira você pôde organizar essa manifestação sem nenhuma violência. Então, eu quero te parabenizar pelo sucesso, porque você tem aí, a gente mostra imagens, uma manifestação limpa, bacana, que é exemplo. Porque quando tem violência, aí o manifestante perde a razão. Então, o fato de você ter feito com seus colegas, com os estudantes, com as pessoas que foram às ruas de Pirassununga, uma manifestação sem violência, é um exemplo aí para toda a nossa região, viu? É, então, Bertinelli, o propósito inicial da nossa manifestação era só uma manifestação pacífica. Inclusive, a gente pedia no evento que todos fossem de branco. Se você olhar nas imagens, a maioria está de branco. O que eu queria te dizer é que, assim, eu acho que o intuito da maioria das pessoas que foram para São Paulo, para Rio de Janeiro, para Brasília, não era depredar, não era entrar em confronto com ninguém. Só que, do mesmo jeito que eu falei, que não existe um governo utópico, onde todos os dirigentes são 100% confiáveis e tal, também não existe uma manifestação 100% pacífica. A nossa chegou perto de 100% pacífica, mas no meio, inclusive, a gente via umas pessoas que se tivessem uma faísca ali, elas estariam prontas para começar uma confusão. Só que o que aconteceu foi, como foi um manifesto pequeno, a gente conseguiu tomar controle de tudo e os próprios participantes abaçavam esses casos. Ninguém queria saber de briga, ninguém queria saber de confronto. Então, a pessoa começava a fazer uma cantoria mais pejorativa, ninguém dá ouvido, sabe? Então, a gente mesmo, dentro do próprio evento, da própria passeata, abafou isso, porque ninguém queria isso. Só que, quando são proporções grandes, fica incontrolável, né? Então, eu acho que a maioria da população que está saindo para as pessoas hoje tem o mesmo intuito da gente. A gente conseguiu controlar, porque eram rio pessoas. E todo mundo da cidade, interior, foi mais tranquilo. Mas, num lugar grande, como São Paulo, como Rio de Janeiro, acho que fica mais difícil. Limeira e Pirassununga interligadas através da informação. O Guto, tem alguma pergunta para fazer para a Isabela? Eu gostaria de fazer assim, primeiramente, e parabenizar você, Isabela, porque não é fácil você articular, você organizar um manifesto. Primeiramente, a gente tem que dizer isso. Tanto é que nós tivemos aqui em Limeira, o caso da cassação do ex-prefeito, que para mobilizar as pessoas é muito difícil. Nós íamos à praça pública, com microfones, com panfletos, e foi muito difícil, mas mesmo assim conseguimos mobilizar. Então, você conseguiu, parabéns, uma média alta, vamos dizer assim, mil pessoas. Agora, sobre, Isabela, as pessoas, a gente pode ver que as pessoas estão descrentes de política. Eu, como brasileiro, você, como brasileiro, e os demais amigos, todo mundo está cansado das velhas promessas, que entra a eleição, sai a eleição, são as mesmas promessas e nada muda. E o povo acabou desacreditando com isso. Tanto é que eles nem acreditam, uma boa parte, que esses manifestos vão surtir algum efeito. Eu acredito que sim. Eu acredito, como sendo brasileiro, eu acredito que nós podemos, sim, através dos manifestos, através dos protestos, requerer mudanças e consegui-las. E você acredita, Isabela? Não, com certeza. Senão eu não teria nem ido para as ruas. O que eu acho é que, assim, não adianta ficar falando que não vai dar certo, que não vai dar certo e não fazer nada. É lógico que não adianta só sair para as ruas, gritar e pintar o rosto, ficar em casa, levantar e tirar foto e postar na fecha social. Isso não adianta mesmo. Uma hora vai ter que ter uma organização, vai ter que ter alguém que surja como um líder. E eu acho que isso já está começando a acontecer. Inclusive, dentro das fechas sociais que começaram esse manifesto, esse movimento, já tem grupos se organizando para isso, para não deixar esse movimento morrer. E isso vai ser necessário dentro de algum tempo. Mas, hoje, não quer dizer que a gente está querendo derrubar os líderes que estão agora. Mas, pode ser que aconteça alguma grande mudança com relação a cargos de prefeito, de presidente, não sei. Mas, no momento, se mudar o modo como essas pessoas trabalham para a gente, o modo como elas pensam sobre a gente, já está bom. Por quê? Porque, me parece que atualmente os políticos, as pessoas que estão empossadas em cargos públicos, elas acham que elas estão lá para mandar, não para obedecer o que a gente quer, não para fazer a vontade da população. E não é verdade. quem elege somos nós, quem dá a voz somos nós. Eles têm que chegar lá e representar a gente, não fazer o que eles bem entendem. Isabela, muito obrigado pela sua participação direto aí de Pirassununga. Obrigado por nos atender e conte conosco. Eu gostaria que você, inclusive, dissesse para os seus colegas da faculdade, para os seus amigos que a TV Mix está à disposição de vocês. Não só para esta, mas qualquer outra manifestação. Contem sempre conosco. E muito obrigado pela sua atenção comigo ao vivo aí direto de Pirassununga. Um grande abraço a todos que nos acompanham aí na cidade de Pirassununga. Obrigada, Gardinale. E vamos apoiar todos os movimentos que eu acho que todos são legítimos e todos merecem ser ouvido. Muito bem. Muito obrigado. Falamos com Pirassununga. São 6h43.